Nunca estive tão bem Posso voar também Saudações para o meu rap TV 2021 Smiley says on the beat Bolt Nunca estive tão bem Posso voar também Nunca estive tão bem Posso voar também Tranquilo e objetivo tipo Kong Fu E quem falou que o disco antigo é fraco Vá tomar no cu Será que é sonho? Será que é déjà vu? Foda-se Vou aproveitar se eu nunca teve tão azul Imagina Prodei pra resolver todo problema Virar o jogo Dar o troco Mudar de foca a cena A conta tá tão cheia Que comprei um empermercado Só pra andar Pelos corredor Sem ser vigiado Tia Levanta seu filho do chão Leva ele embora Trouxe um saco de lavagem Pro porco não incomodá-la Só animal Como ele confunde blíbia Com arma Dizendo que serve a lei Mas hoje vai provar do karma Que agora é nossa vez De ser feliz De dar risada Paz na quebrada Acaba de ser decretada E mesmo que eu ainda ande Pelo vale da sombra Volta de ré filha da puta Cancelei sua ronda Dizem que Deus não dá as a cobrar Mas de vez em quando ele resolve emprestar Dizem que Deus não dá as a cobrar Mas de vez em quando ele resolve emprestar Dizem que Deus não dá as a cobrar Mas de vez em quando ele resolve emprestar Dizem que Deus não dá as a cobrar Mas de vez em quando ele resolve emprestar Posso voar também Primeira vez que vi um quadro foi de luz Quando cortaram lá em casa eu tinha a idade da minha filha Que desenhou o sol sorrindo na parede do meu quarto Pra eu nunca mais esquecer porque ele brilha Não sei se sei até agora qual o sentido da arte Mesmo ouvindo alguém me chamando de artista Tendo que explicar o significado da minha tatuagem A abordagem de rotina da polícia Tiraram o foco por um tempo das paradas de sucesso Pra se perguntar de onde vem o fenômeno Manda avisar que na verdade olharam pra cima demais E esqueceram de ver as paradas de ônibus De criticaram igual você que me olha feio Mas não ronca porque sabe que seu é só mãe que compra Enquanto ajuda minha senta onde a sua queria Esse é meu estilo e que se foda até sua mina canta Box de mágico tem qualquer lugar Mas Copperfield na verdade é os menor dentro da extra É encomenda encomendar tudo que foda Nestlé Foda-se errado é o governo Pecado é não ter e o que não mata Fortalece como a prece da minha vó pra eu não morrer Cada um entende o que quer entender Bebê por favor sem faísca na garrafa De onde eu venho copo de plástico é taça Cada um no seu corre é o jeito Ninguém tem poder pra controlar o tempo União também é marca de açúcar Eu nunca vi quem tá no topo o jogo acorda Vai pensando que tá bom nem tudo que se vê é o que é Todo jogo tem bref Vai pensando que tá bom por aqui Pra eu ainda continuar sendo a sua ref Vai pensando que tá bom Paguei umas contas atrasada enquanto alguém paga de marca Por não aceitar que uma marca me paga A tendência é nóis até os bota mordidão Porque fica bem melhor em nóis a Louis Vuitton Ela sabe que nóis é problema aí a solução E nó pensa duas vezes e manda localização aí a marcha Yo, 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 yo Pra quem desacreditou Yo, 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 yo Que agora não tá nem no retrovisor Yo, 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 yo Fica a vontade pra falar falar do Yo, 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 yo Marcha 4D no pé voando baixo O perrequeiro pula alto Quer ter meu progresso mas não quer ter meu problema Até a mais bela da escola Que nunca deu bola Chamou de fracassado Tá dizendo que lugar de algumas passadas é no ralo Faz um tempo que não alaga meu bairro Às vezes não tenho saudade do passado Efeito blue check Verificado Tudo pra vocês É nada pra mim Ó, fica com a fama Eu só quero din-din Filme de assalto a banca é minha inspiração Sem ferir ninguém Só quero o que é do patrão É o que acontece quando na informação Agora é tarde Pra julgar o irmão Que fez por onde Conquistou espaço bem maior Que o primeiro lá de três metro quadrado Marcha Yo, 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 yo Pra quem desacreditou Yo, 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 yo E agora não tá nem no retrovisor Yo, 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 yo Fica a vontade pra falar falar do Yo, 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 yo Marcha Marcha Eu cromei o motor Da multistrada É grau na ladeira Raspa a placa Agora ela fala Que é empina a raba Que quer tomar tapa Tá apaixonada Botando dinheiro demais Não atraso o progresso de ninguém Eu tô correndo em marcha Marcha Eu Até gosto do jeito que zê faz Hoje eu só tô ganhando paz Nem por isso eu vou dar marcha Ficando rico sem olhar pra trás Hoje eu nem me pego Nas antigas eu me importava mais E eu não desisti Eu sei que consegui Eu tô longe do fim E eu não desisti Eu sei que consegui E passar pra baixar Marcha Yo, 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 yo Pra quem desacreditou Yo, 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 yo E agora não tá nem no retrovisor Yo, 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 yo Fica, fica a vontade pra falar falar do Yo, 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 yo Marcha Marcha